A Polícia Militar realizou na noite desta quarta-feira uma simulação de ataque a agências bancárias em Governador Valadares. O simulado ocorreu no bairro Vila Isa. O objetivo foi treinar o efetivo para ações de cerco e bloqueio em casos de ocorrências de alta complexidade. Balança a reportagem. Antes da simulação, a chegada dos alunos da 101ª Companhia de Polícia Militar. É tudo o que ela fazia! Em seguida, a preparação para o assalto hipotético. O carro em que os policiais armados e disfarçados de bandidos passou, deu a volta e parou em frente ao banco. Em seguida, foram ouvindo os barulhos de disparos de munições de festim, explosivos e sirenes. Mas houve moradores que acompanharam toda a simulação de perto. Perfeito, né? Tudo bem certinho, né? Por ser uma simulação. De repente, se for um acontecido mesmo, seria diferente, né? Que ninguém estaria aqui, né? Mas assim, conforme a gente viu aqui, foi muito lindo. O que mais me chamou a atenção foi como eles atuaram bem. Parecia como se fosse de verdade. As viaturas da Polícia Militar bloquearam algumas entradas para a realização do assalto fictício. Toda a ação, que ocorreu dentro das normas técnicas de segurança, foi promovida pela 5ª Companhia Independente de Polícia Militar. Eles estarão aqui participando desse treinamento também, para poder aprender todos os protocolos, para depois de formados, né? Ou se necessário mesmo, a partir de agora, já colocarem em prática esse treinamento que eles estão recebendo, nas diversas frações onde eles forem designados depois de formados. Tem uma série de protocolos que devem ser observados, né? Então, com base nesses protocolos, é que a Polícia Militar atua em cada ocorrência. Após o assalto, os outros policiais fizeram o bloqueio para capturar os falsos criminosos. Na ação teatral, um dos bandidos morreu ao ser baleado. Foram mais de 100 policiais militares envolvidos neste treinamento. De acordo com a PM, o objetivo é treinar o efetivo em ações de cerco e bloqueio a assaltos desse tipo. De acordo com a polícia, o treinamento poderá ocorrer em outras cidades de abrangência da 5ª Companhia. Inclusive, esse treinamento já aconteceu em outros municípios da 5ª Companhia de Polícia Militar Independente, no 65º Batalhão, em Goiães, e outras frações também, onde os policiais militares são preparados para o enfrentamento dessa natureza de ocorrência. Trabalho bacana, né? Legal. É que é o nome do capitão que apareceu aí, o Jorão falando para a gente aí, capitão Mauro Lúcio. Um abraço para ele e todos os comandados aí, né? Ah, o treinamento é interessante. Teve até espectador, viu lá? E a senhora falando, ó, é bonito de ver, né? Bonito de ver porque é simulação, né? É, porque quando esse treino é real, nosso Deus do céu, misericórdia. Belo treinamento aí, né?